Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e esse é o canal Aprenda Matemática aqui. E na aula de hoje você vai aprender tudo sobre juros compostos. Vou te mostrar o que são juros compostos, explicar como eles funcionam e como calculá-los também, pelo método não prático e utilizando a fórmula dos juros compostos aqui, que vai facilitar bastante. Então vem comigo, vamos aprender hoje tudo o que você precisa saber sobre juros compostos. Olha só, considere um capital de R$1.000 a uma taxa de juros de 10% ao ano. Esse AA significa ao ano, tá gente? Em juros compostos durante 3 anos. Renderá quanto de montante? O montante que a gente quer descobrir aqui é o valor final de uma aplicação, que é a soma do capital inicial, que é o valor investido, nesse caso foi de R$1.000, pode ser o valor investido ou o valor de uma dívida, esse é o capital inicial, o dinheiro inicial, somado com os juros. Então quando eu somo o capital com os juros, que é o dinheiro que rendeu durante esse período, eu tenho o meu montante, beleza? A taxa de juros é a taxa que vai incidir sobre o capital, é a porcentagem que vai ser cobrada a mais sobre o capital pelos períodos. Nesse caso a taxa está ao ano, então ela é cobrada anualmente, beleza? Então anualmente aumenta-se 10% sobre o meu capital. Porém em juros compostos a gente vai ter juros sobre juros. Aqui em juros compostos não basta apenas eu multiplicar R$1.000 por 10% e daí multiplicar pelo tempo. Não posso fazer isso porque aqui em juros compostos os juros também são cobrados sobre os juros que já foram gerados nos períodos anteriores. Então no primeiro mês eu pago 10% do meu capital. Para o segundo mês eu vou pagar 10% do meu capital mais 10% do juro que foi gerado no primeiro mês. E assim sucessivamente, sempre pagando o juros sobre o capital e o juros sobre aquilo que já foi gerado. Isso são juros compostos. Olha só como que fica se a gente utilizar a fórmula do juros simples nele aqui. O juro para o primeiro mês, eu coloquei aqui J1, vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. No caso o tempo, gente, vai ser um só, porque isso daqui vai ser válido só para o primeiro mês. Então eu vou multiplicar R$1.000 por 10% e por 1, no caso vai dar R$100. Então o juro gerado no primeiro mês foi de R$100. Agora olha aqui o montante no primeiro mês, R$1.100. Já no segundo mês, quando eu for multiplicar aqui, eu tenho que usar com o meu capital o R$1.100, porque eu preciso aplicar sobre o juro que já foi gerado. Então eu somei o juro com o meu capital e eu vou usar esse valor no segundo mês. Então R$1.100 vezes 10% é R$110. O montante do segundo mês, que é o valor do capital mais o juro, está em R$1.210. E para o terceiro mês, R$1.210 vezes 10% é R$121. E o montante então ficou aqui em R$1.331 no final do terceiro mês. Nesse caso aqui, a diferença entre juros simples e juros compostos foi pequena. Se eu tivesse esse mesmo problema, com a mesma taxa, o mesmo valor de capital, o mesmo período, só que em juros simples, eu teria um valor aí de R$1.300. Apenas R$31 de diferença, porém, quanto maior for o prazo, maior a diferença entre os juros compostos e os juros simples. Porém, a gente não vai fazer tudo isso daqui sempre. Já pensou se fosse em 10 meses, eu ia ter que fazer 10 contas nessa daqui. Eu posso fazer assim, mas não é nada prático. Então a gente tem uma fórmula para o cálculo do montante em juros compostos. E ela é assim, o montante, que é o valor final da aplicação, é igual ao capital, que é o valor inicial, que multiplica 1, esse 1 aqui é um fator que sempre vai estar aqui na fórmula de juros compostos, que soma com a taxa. A taxa, nesse caso, vai ter que ser na forma decimal, não podemos utilizá-la na forma percentual aqui. E na forma fracionária acaba complicando um pouquinho. Então vamos utilizar na forma decimal. E o tempo aqui, nesse caso, é o período da aplicação. Então, lembrando que o tempo e a taxa precisam estar no mesmo período. Se a taxa é em anos, o tempo em anos. Se a taxa é em meses, o tempo em meses. Olha só. Então aqui está a nossa fórmula. Vamos apenas dar o nome aqui para os elementos. O montante, então, é o M. O C é o capital. O 1 é da fórmula aqui, como eu já falei. O I é a nossa taxa de juros. E o T é o tempo da aplicação, ou período, tá, gente? Gente, esse T aqui, muitas vezes, aparece como sendo a letra N. Em livros mais antigos, ele vai aparecer como a letra N. Tempo, então, de duração de uma aplicação. Bom, vamos aplicar essa fórmula nesse exemplo que a gente viu aqui em cima. Como que ficaria se a gente calculasse esse exemplo utilizando a fórmula para os juros compostos? Olha só como que ia ficar. Está aqui a fórmula, então. Então, o que eu queria saber aqui nesse problema inicial era o montante. Então, o M eu não sei. Vamos manter a letra M. O capital, nesse caso, é R$1.000. Vamos utilizar a taxa na forma decimal. A taxa era de 10%. 10 dividido por 100 dá 0,1. E o tempo, nesse caso aqui, é de 3 anos. Tranquilo, gente? Então, vou somar aqui apenas 1 mais 0,1 e vai ficar... Então, 1,1 foi aqui a minha resposta. Veja só, gente. Aqui a gente já preencheu tudo na fórmula. A gente já até fez uma soma aqui na fórmula. E aqui, gente, a gente tem uma equação, certo? M vai ser igual a tudo isso que está desse lado aqui. E para as operações em juros simples e juros compostos, é interessante que você conheça as equações. Que você saiba quais operações a gente pode fazer aqui. É importante que você conheça as seis operações e conheça quais são as operações opostas às outras. Por exemplo, adição é o oposto da subtração, multiplicação é o oposto da divisão e potenciação é o oposto da radiciação. É importante que você saiba isso para que você possa operar aqui e saber qual operação utilizar para eliminar uma ou outra operação. Nesse caso aqui, eu não preciso eliminar nenhuma operação porque basta apenas eu resolver tudo que está desse lado e eu vou saber o valor do meu montante. Olha só, montante vai ser igual a isso daqui que vai multiplicar isso daqui. Primeiro, a gente vai resolver a potência, tá, gente? Então, eu vou repetir o 1.000 e desse lado de cá, eu vou resolver essa potência aqui. Eu tenho 1,1 elevado ao cubo. O que é 1,1 ao cubo, professor? Eu vou pegar o número 1,1 e repetir ele três vezes. Só que eu vou multiplicar cada um desses números. 1,1 vezes 1,1, o resultado vezes 1,1. Ou se você tiver uma calculadora que tem aí a função de potenciação, você vai apertar o 1,1, a tecla para potenciação e apertar aí o número 3 e depois apertar a tecla igual, ok? E nesse caso, quando eu elevar 1,1 ao cubo, a minha resposta vai ser 1,331. Se eu multiplicar agora 1.000 vezes 1,331, vai ter o resultado aqui para o meu montante e que, nesse caso, vai ser igual a 1.331,00. Então, está aqui, gente. A gente simplesmente pegou o probleminha aqui de cima e repetiu ele utilizando apenas a fórmula do montante em juros compostos. E se você quiser, em juros compostos, saber o valor do juro que foi gerado, é simples, né, gente? Você pega o valor do montante e subtrai dele o valor do capital inicial. Nesse caso aqui foi de R$331,00 o valor do juro aí gerado, ok, gente? Mais um exemplo aqui sobre o cálculo do montante em juros compostos. Olha só. Qual o montante que uma dívida de R$5.000,00 renderá em juros compostos de 1% ao mês em dois anos? Vamos apenas repetir a fórmula aqui. Então, aqui está a fórmula. Vamos substituir nela aquilo que a gente já conhece. Qual o montante? Não sei. Então, vamos manter a letra M. O capital é de R$5.000,00. O 1 faz parte da fórmula. A letra I, a minha taxa, nesse caso, é de 1%. Eu vou dividir 1% e vai ficar 0,01. E o tempo aqui é 2 anos. Vamos colocar o número 2? Não, gente. Não vamos colocar o número 2. Por quê? Porque o tempo é de 2 anos, mas a taxa está ao mês. Então, eu tenho que transformar esses 2 anos em meses. Nesse caso, vai ser 24 meses que vamos ter aqui. Ok, gente? A próxima coisa que eu preciso fazer agora é simplesmente somar aqui e depois elevar a potência a 24. Veja só que é interessante que você tenha uma calculadora científica, porque fazer 24 multiplicações na calculadora, você pode acabar se perdendo. Então, vamos utilizar a função científica da nossa calculadora. 1 mais 0,01. Eu vou já colocar aqui a resposta. Vai ficar 1,01. E esse valor eu vou elevar a 24 e, com isso, eu vou ter o fator que eu preciso multiplicar por 5.000. E o resultado disso daqui vai ser um número muito extenso. A nossa calculadora não vai nem mostrar todas as casas decimais. Então, nós vamos fazer o arredondamento para cima desse valor que vai resultar aqui. Vamos utilizar, nesse caso, apenas 1,27 como sendo o nosso número aqui. 1,27 vai multiplicar os 5.000 e o resultado que eu vou obter disso daqui vai ser de 6.350 reais. Então, o montante que essa operação toda aqui vai render vai ser de 6.350 reais. Tranquilo? Então, eu já te mostrei aqui dois exemplos como calculamos o montante, mas, nesse caso que eu vou te mostrar aqui agora, a gente não vai conhecer o capital. Então, vai ser um pouquinho diferente aí na hora de calcular, mas eu vou te mostrar aqui. Que capital deve ser aplicado para render um montante de 5.701 reais e 50 centavos após 20 meses em juros compostos de 5% ao bimestre. O bi aqui, gente, é considerado bimestre, tá? Ou só a letra B também já serve aí para a gente entender que é bimestre. Então, nesse caso, eu quero saber qual que é o capital, gente. Eu tenho todas as informações aqui. O que eu não sei é o meu capital e é isso que eu vou descobrir. Vamos fazer isso daqui agora. Vou primeiro colocar a fórmula para nós. Aqui está a fórmula, então. Vamos substituir nela aquilo que a gente já sabe. E, nesse caso, a gente conhece o montante, 5.701 reais e 50 centavos. O capital a gente não vai saber, então vamos manter a letra C. Aqui dentro do parênteses a gente sabe a taxa. A taxa é de 5% ao bimestre. Vamos colocar 0,05. E isso daqui vai estar elevado ao meu tempo, que nesse caso é de 20 meses. Porém, eu não posso colocar o 20 meses aqui porque a minha taxa está ao bimestre. Então, eu vou ter que me perguntar quantos bimestres tem em 20 meses. E, nesse caso, são 10. Então, eu coloco aqui o número 10. Vamos calcular tudo isso daqui. Olha só, gente. Eu quero saber o valor do capital. E o que a minha equação aqui está dizendo? Está dizendo que se eu multiplicar o capital por tudo isso daqui, vai dar o valor do meu montante. Então, aqui eu vou ter que fazer algumas manipulações para que eu consiga chegar no meu resultado. Ok? Eu vou te mostrar o passo a passo. Olha só. Vamos resolver primeiro isso daqui. Somando 1 mais 0,05, fica 1,05. E daí eu vou elevar esse valor à décima potência. Vou multiplicar 1,05 por ele mesmo 10 vezes. E olha só como que vai ficar. Vai ficar um monte de casas decimais. Mas, nesse caso, a gente vai arredondar aqui para a terceira casa decimal. Ok, gente? Faz mais sentido a gente arredondar na terceira casa decimal, porque os números que vêm depois ali são números muito altos. Ok? Então, a gente vai ficar apenas com isso daqui. Agora, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho que, se eu multiplicar o meu capital por esse valor aqui, vai ter que dar esse resultado. Eu não sei o valor do capital. Então, para eu descobrir, basta apenas eu dividir esse lado aqui por 1,629. Porque, se eu dividir esse lado aqui por 1,629, o que vai acontecer? Eu vou ter como resposta o número 1. E 1 vezes o capital vai ser o valor do capital. Porém, eu tenho que fazer essa mesma operação desse lado de cá para que a igualdade se mantenha. Então, eu vou dividir esse lado também por 1,629. E dividindo esse lado por 1,629, olha só qual vai ser o meu resultado. Vai ser 3.500. Do lado de cá, esse dividido por esse vai dar 1. 1 vezes C é igual a C. E, com isso, eu descobri o valor do meu capital, que é de 3.500 reais. Olha isso daqui. Um capital de 1.000 reais foi aplicado em juros compostos e rendeu um montante de 1.149 reais após 7 meses. Determine a taxa mensal de juros. Eu quero saber, nesse caso, então, qual é a minha taxa de juros. Vamos colocar primeiro a nossa fórmula aqui. Substituindo na fórmula aquilo que a gente conhece, o montante a gente sabe que é 1.149 reais. Não vou colocar o 0,00 porque não há necessidade. O capital aqui foi de 1.000 reais. Também não vou botar o 0,00. Aqui dentro a gente não sabe qual que é o valor. Então, a gente vai deixar 1 mais I. E isso daqui vai estar elevado a 7 meses. A taxa está ao mês, taxa mensal, e o período está em meses. Então, não preciso converter nada aqui. Agora, olha só. O que está dizendo? Está dizendo que se eu somar a taxa com 1 e elevar a 7, e depois multiplicar por 1.000, vai dar o valor desse montante aqui. Porém, eu não sei qual é o valor da taxa. Então, a gente vai fazer algumas manipulações algébricas aqui. Vamos tentar isolar a letra I, deixar ela sozinha. Vou começar tirando a operação aqui de multiplicação. A gente começa eliminando primeiro as operações que têm o menor peso. Subtração e adição, depois multiplicação e divisão, e depois potenciação e radiciação, que fica mais fácil para nós. Ok? Então, eu vou eliminar esse 1.000 aqui. O 1.000 está multiplicando. Para eu eliminar ele, eu vou dividir por 1.000. Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado da equação. Então, aqui eu vou dividir por 1.000 também. 1.000 dividido por 1.000 vai dar 1. 1 vezes isso daqui é igual a isso daqui. Então, nesse caso, 1.000 simplesmente vai sair daqui. 1.149 dividido por 1.000 vai resultar para mim em 1,149. Do lado de cá, esse 1.000 aqui já era. Vai ficar apenas 1 mais I elevado a 7. Agora, olha só o que eu tenho desse lado aqui. Eu tenho que 1 mais I elevado a 7 dar esse valor aqui. O que eu preciso para eliminar uma potência? Para que eu fique só com 1 mais I. E para eliminar uma potência, eu preciso tirar a raiz com o mesmo índice da potência. Então, nesse caso, eu vou tirar a raiz sétima desse número todo aqui. Se eu tiro a raiz sétima de algo que está elevado a 7, eu simplesmente anulo as duas operações. Só que eu vou ter que tirar a raiz sétima desse lado aqui também. A raiz com exatamente o mesmo índice, tá, gente? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular qual que é a raiz sétima disso daqui. E é claro, gente, não tem como fazer sem calculadora. A gente precisa dela. E o resultado aqui, nesse caso, será 1,020. E vem outros números lá, tá? Eu vou colocar o zero aqui, mas não há necessidade. A gente vai arredondar para essa casa decimal aqui. Do lado de cá, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 1 mais i. E isso daqui é o que sobrou de tudo que tinha desse lado aqui. A gente foi eliminando aos poucos. E 1 mais i é igual a 1,02. Eu quero saber o valor de i. Então, para que eu possa fazer isso, eu preciso só eliminar esse 1. Que operação que eu tenho que fazer para eliminar uma adição? Eu tenho que fazer uma subtração, gente. Então, eu subtraí 1 daqui e 1 desse lado aqui também. Vou subtrair 1 desse lado. Vai ficar 0,02. E do lado de lá, quando eu subtrair 1, vai simplesmente anular esse 1 aqui. 1 menos 1 dá 0. E vai ficar só a letra i. E aqui eu já tenho a minha resposta, gente. Eu tenho 0,2 é igual a i. Isso daqui é a minha taxa. É a minha taxa na forma decimal. Se você quiser a taxa na forma percentual, é só multiplicar esse valor por 100. E que nesse caso, vai dar aí 2%. Pediu taxa mensal, então é 2% ao mês. Então, essa foi a nossa aula sobre juros compostos. Vimos todas as situações possíveis aqui envolvendo juros compostos. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar ajudando você. E é claro, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.